Olha só essa perguntinha que eu recebi. Vamos acompanhar juntos, tá? A pergunta da Tatiane. Olá, Patrícia. Fiz dois testes de gravidez. O beta-HCG. E deu positivo. Mas eu fiz ultrassom e o médico disse que eu não tinha nada, nenhum sinal de gravidez. Pode acontecer do beta ter dado um falso positivo? Fiz o de hormônios e o resultado foi 971,95. Bom, vamos lá. Vamos por parte, minha linda. O seu beta-HCG, ele acima de 25 é positivo para a gravidez, tá? Indica a gravidez. Se você fez ultrassom e ainda não foi detectado nada ali no ultrassom, provavelmente porque ainda o bebezinho está em formação, não tem ainda como ser visualizado. Ok? Mas eu recomendo o seguinte, quando faz ultrassom e não observa, pode ser duas coisas. Porque o bebezinho ainda está em formação, o embrião está em formação, por isso que não tem como visualizar. O outro motivo, porque você teve ali um aborto espontâneo. Precisaria entender mais, você teve um sangramento, por exemplo, tá? Que expulsou. Neste caso, quando dá positivo, tá? Seria muito interessante você passar por uma agora reavaliação médica, tá bom? Uma dica que eu deixo para você. Vá na farmácia e compra um teste de mais alta qualidade que estiver ali disponível. Se o teste de farmácia der ali positivo, é sinal que você ainda tem o hormônio da gravidez em você. Se você tem o hormônio da gravidez em você, você pode sim estar grávida. Então aguarde mais alguns dias para você refazer ali o ultrassom. Tá bom, minha linda? Porque assim, esse hormônio nós mulheres não temos em nosso corpo. Só é produzido quando há uma concepção, quando há uma fecundação, tá bom? Então por isso que eu recomendo você, faça novamente um teste de alta qualidade da farmácia. Se der positivo, espere mais alguns dias e faça o ultrassom, tá bom? E já inicie seu pré-natal, tá bom? Já inicie, a partir do momento que deu ali positivo, já leve o exame de sangue, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e inicie o pré-natal.